Música Oi galera do Youtube, beleza? Tudo bom com vocês? Então, pra quem não me conhece, meu nome é Lorenzo Franco Seja muito bem-vindo a esse vídeo Esse aqui é o segundo vídeo, o segundo episódio da série Empreenda desde jovem Bom, no meu vídeo passado eu falei sobre Mindset Que é uma das coisas mais importantes No início da sua carreira, no início da sua busca pelo sucesso A sua mente, ela tem que estar modificada Se você quer ter sucesso, você tem que pensar como alguém de sucesso Então, mude seu Mindset Caso você não tenha assistido esse vídeo Volta no vídeo anterior dessa série, que é sobre isso Os vídeos dessa série são postados uma vez por semana Exatamente por esse motivo Porque você vai ter uma semana inteira Pra poder aplicar tudo aquilo que você aprendeu no vídeo Mas se você não tá aplicando, começa a aplicar agora Volta no vídeo passado, assiste, aplica Porque se você não aplicar, essa série não vai ter nenhum efeito na sua vida O tema do vídeo de hoje é identifique o seu propósito Isso é fundamental em qualquer área da sua vida Qualquer início de projeto, qualquer início de qualquer coisa que você for fazer na sua vida É sempre importante identificar o propósito disso E uma das melhores coisas que a gente tem nos dias atuais Que realmente é bom É que a gente tem muita, muita opção Pra gente poder fazer coisas boas Pra gente mudar o mundo de alguma forma Mas isso acaba sendo ruim por um ponto Porque se a gente não administrar isso O mundo moderno vai acabar administrando a gente E a gente vai acabar perdendo o controle Perdendo a visão Perdendo o propósito do que a gente quer Bom, e agora que você já entendeu um pouquinho aí O início sobre identificar um propósito Eu tenho duas perguntas muito simples Muito simples Porém, muito, muito importantes E uma delas é O que você não quer da sua vida Tenho certeza que você deve ter pensado tanta coisa Tanta coisa deve ter vindo na sua cabeça Que essa lista ficou maior do que a lista de compra do início do mês Mas, provavelmente você já sabe a resposta E como isso é uma coisa óbvia pra você Eu quero que você venha aqui embaixo nos comentários Por favor, coloca aí embaixo a lista de coisas que você pensou Que você não quer pra sua vida Porque eu quero ler o que você tá pensando Agora que você já comentou embaixo Eu vou te fazer a segunda pergunta Eu quero que você me fale O que você quer da sua vida É uma pergunta bem simples também Porém, é uma pergunta que com certeza Fez você pensar muito mais do que a primeira Porque a primeira pergunta Você já tinha uma resposta meio que óbvia na sua mente Só que a segunda Você provavelmente deve ter parado um pouco Até agora você não deve saber a resposta exata dessa pergunta Agora eu quero que você entenda o que eu tô querendo dizer É como se você tivesse um carro muito rápido Qualquer carro Pensa um carro muito top Imagina um carro muito top Carro dos seus sonhos Você tá dentro desse carro Pra mim seria uma Lamborghini, por exemplo Você tá dentro da Lamborghini E você tá dirigindo ela 200 por hora Mas você tem certeza Você tem certeza Que você não quer ir pro Rio de Janeiro Você não quer ir pra São Paulo E você também não quer ir pra Salvador Mas você não sabe Pra onde você quer ir Então o que vai acabar acontecendo? Você vai simplesmente dirigir Dirigir Sem destino Sem um ponto final Sua gasolina vai acabar E você não vai chegar a lugar nenhum Simplesmente porque você não tem um destino final E você não sabe pra onde ir E aqui que tá o X da questão Não importa o quão rápido você vai O tanto de paciência que você tenha Ou o tanto de energia que você disponibiliza pra isso Se você não souber pra onde você quer ir Infelizmente você não vai chegar a lugar nenhum Então agora você sabe que é extremamente importante Colocar objetivos pra você poder alcançar o sucesso Como que você acha que pessoas de sucesso Elas tão aonde tão Elas tão num nível superior que as outras Elas conquistam aquilo que elas querem Como que você acha que essas pessoas são assim? Porque elas tem uma visão clara Uma visão exata Daquilo que elas querem Elas identificaram o propósito delas E elas foram e correram Atrás daquilo As pessoas de sucesso elas pegam o sonho delas Transformam em objetivos Transformam em metas Identificam o porquê Daquele propósito Tá sendo realizado E aí sim Elas começam a agir E começam a correr atrás Daquele propósito E essa é a parte mais importante Desse vídeo É você identificar o seu propósito Mas identificar o porquê Desse propósito Está sendo realizado Por que que você quer sair De onde você tá hoje E alcançar um nível superior Por que que você quer começar O seu próprio negócio Por que que você quer perder peso Por que você quer tanto Alcançar esse objetivo Quando você conseguir colocar um Um porquê profundo Uma resposta profunda Pra essa pergunta que eu acabei de fazer Tudo, tudo, tudo vai mudar Porque quando a gente descobre O verdadeiro porquê do nosso propósito Aí sim a gente vai começar a agir Você vai sentir uma alavanca Você vai sentir uma energia Uma motivação muito maior do que você pensa Identificar o porquê De realizar esse propósito Ele é tão importante Eu vou te falar Por que que é importante Porque quando você achar Um porquê real Um porquê de verdade Daquele propósito Que você tá buscando Se realizar Quando você realmente Se aprofundar nisso Seu corpo Você Vai se conectar Com o seu propósito E você vai se sentir motivado Toda vez que você For buscar por isso Bom Se esse vídeo te ajudou Em alguma parte da sua vida Por favor Deixa o like aqui embaixo E compartilha com seus amigos Porque eu tenho certeza Que se te ajudou Também pode ajudar a pessoa Que você tá compartilhando Então Por favor Só te peço isso Compartilhe com as pessoas Compartilhe com seus amigos Pra que eles também Possam identificar O propósito deles E poder correr Atrás do sucesso E empreender Desde jovem E eu quero que vocês Coloquem aqui nos comentários Qual foi a melhor parte Do vídeo pra você Pode colocar aí o tempo Com um comentário O que que você achou Desse vídeo Se você gostou Se te ajudou Coloca tudo nos comentários Porque eu vou estar lendo E é isso aí Se inscreve no canal Aqui ó Lorenzo Franco Caso você não seja inscrito Seja muito bem-vindo A família Seja muito bem-vindo Ao Team Franco Como eu falei Esses vídeos são Uma vez por semana Então semana que vem Vai ter mais um vídeo Dessa série Empreenda desde jovem Então fica ligado no canal Se inscreve Ativa o sininho Pra você receber notificação Assim que o vídeo for lançado E também aproveita E me segue aqui no meu Instagram Que é Lorenzo Franco 10 Porque por lá Eu posto as minhas coisas Minha vida Um pouquinho mais íntima Então me segue lá no Insta E é isso aí Um beijo no seu coração Um abraço E eu vejo você no meu próximo vídeo Falou Um beijo no meu próximo vídeo Um beijo no meu próximo vídeo Um beijo no meu próximo vídeo E aí